Pessoal, deixei para me manifestar hoje sobre estas últimas exposições de arte realizadas no Rio Grande do Sul e em São Paulo que afrontam o direito, a liberdade e, obviamente, a responsabilidade. Eu compreendo que a arte é uma manifestação sempre muito aberta, muito ampla, mas tudo tem limite. No caso aqui de São Paulo, por exemplo, a exposição realizada no MAM, o Museu de Arte Moderno, que é uma instituição séria, eu quero deixar isso bem claro. No Parque do Ibirapuera, não pode, em nome dessa liberdade, permitir que uma cena libidinosa, que estimula uma relação artificial, condenada e absolutamente imprópria, seja colocada para o público. Fere, inclusive, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E, ao ferir, ele está cometendo uma impropriedade, uma ilegalidade e deve ser imediatamente retirado, além de condenado. Eu gosto da arte, admiro a arte, mas tudo, tudo, tudo deve obedecer um limite. Não pode haver nada que, dentro do contexto da sua própria liberdade, afronte a liberdade de outra pessoa. Então, eu peço que aqueles que promovem a arte no Brasil tenham consciência de que é preciso respeitar aqueles que frequentam os espaços públicos. Respeitar a família, respeitar os direitos, respeitar as religiões, respeitar a liberdade alheia. Amém. Amém.